Da revisão até a confirmação, Raniel partiu pra bola, Raniel! Gol do Vasco! O Vasco da Gama empata! Tem uma chuva de latim... E aí, jogadores, o Raniel correndo, jogadores do esporte correndo atrás dele. Empurrando os jogadores, tentando se desvencilhar ali, vai pro chão. Sendo contido pelo Sabino, pelo Sabino, o Willian Telão, na capital cearense. Aqui a gente tá vendo crianças, mulheres...